Música A partir do dia 1º de fevereiro, alguns produtos do SPC Brasil Nas consultas pelo meio de acesso internet serão migrados automaticamente Mas não se preocupe, a informação continua a mesma O que muda é só o código e ou o nome do produto Ou seja, você poderá continuar utilizando esses produtos E acessando as mesmas informações de hoje na hora da consulta Nesta primeira etapa, as mudanças serão realizadas dentro das seguintes famílias de produtos SPC, SPC Mix, SPC Mix Top, SPC Score, SPC Plus, SPC Mix Plus, SPC Mix Mais, SPC Maxi e SPC Relatório Com as mudanças, você terá acesso a mais informações sobre o seu cliente E o resultado disso tudo será uma análise de crédito muito mais completa e segura Para ter acesso às informações adicionais, basta selecioná-las na hora da análise Agora preste atenção, essa mudança não ocorrerá nos demais meios de acesso Somente pela internet e mobile 89 produtos passarão pela migração Entre em contato agora com a sua entidade Para solicitar a relação das consultas substituídas E dos valores das informações adicionais Caso decida utilizá-las Sabe por que muitas pessoas querem se associar a CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos Acessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos Barraca de Praia ao lado do Canal 3 em frente ao Clube 15 Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% Em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes A Sossiço Empresa a CDL Santos Praia Um órgão em defesa do logista Aqui você ganha muito mais CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia CDL no ar No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia No Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília PM Pelo 99797-177 A produção é do Felipe Brandão Boa noite, Felipe Boa noite, Roberto Boa noite, bancada Ouvintes, é um prazer estar com vocês Comentários de Nicolau Obeide Empresário, presidente da CDL Santos Praia E da Sociedade Antiofina de Santos E Matheus Ramires Empresário, presidente da CDL Jovem Santos Praia Frente Fria chegou na região e as temperaturas diminuíram Amanhã teremos sol entre nuvens E a chuva vai continuar durante o dia e a noite A mínima hoje na madrugada Vai dar pra gente dormir bem tranquilo 21 graus de temperatura E a máxima não passa dos 26 No mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,33% a 120.850 pontos O dólar comercial caiu 1,26% É cotado a moeda norte-americana A R$ 5,38 No CDL no ar Você fica sabendo que a Baixada Santista Retorna para a fase amarela do plano São Paulo A mudança é válida a partir de amanhã Saiba aqui no CDL no ar O que muda com a nova alteração Idosos acima de 90 anos Começam a ser vacinados na segunda em Santos A prefeitura usará o sistema drive-thru Em quatro policlínicas A cidade de Santos registrou seis mortes por coronavírus Nas últimas 24 horas Câmara de São Vicente Aprova medidas referentes A calamidade financeira e sanitária A Secretaria de Governo Tem prazo de 180 dias Para examinar todas as despesas do município Convênios, contratos e acordos financeiros Fonte dos Barreiros Tem obra suspensa pela justiça A licitação da segunda fase Está sendo questionada Fundação Parque Tecnológico de Santos Sob nova direção Quem assume o posto É Rogério Villani Substitui Omar Silva Júnior Rogério Villani Era ex-presidente da CET Berti Alguém É a mudança de pastas É dança das cadeiras que chama Você sai daqui, vai pra ali Vai de lá, vai pra cá Berti Alguém e Cubatão Suspendem o ponto facultativo no carnaval Praia Grande e Itaia, hein? Ainda não decidiram E tem muito mais Nesta sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 O Jornal CDL está no ar Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia Nicolau Verde Boa noite pra você Tudo bom, Nicolau? Tudo bem, Roberto Boa noite, Felipe Boa noite, ouvinte Boa noite, Matheus Que está aqui com a gente também Mais uma vez Mais uma cita Matheus também pegou o gosto, né Matheus? Gostei, gostei Se você contém aqui Se você é convidado Podem contar comigo É Podem continuar me convidando Salário eu mesmo Não paga nem o café, viu? Boa noite, Roberto Boa noite 60 milímetros de chuva prometendo Pra Santos Estou até com medo aí Medo A emergência aí da prefeitura está em alerta, né? Por causa dos morros Prefeitura civil, né? Prefeitura civil e realmente Vamos ver o que vai acontecer hoje a noite Está prometendo Ontem teve uma ventania É, mas hoje é que parece que vai ser o dilúvio, né? 60 milímetros Em todas as cidades Santos é que vai ter mais volume de água Ó Então espero que eles tenham errado Tomado Porque realmente Muitas pessoas vão ser Vão ficar desabrilhadas Vamos torcer Porque não, né? Às vezes eu não sei Eu não sei essa chuvarada toda Que eu mesmo canso De dar previsão do tempo Aqui no programa E as pessoas A gente fica Mas você falou Que ia chover E quer fazer sol Previsão É isso Previsão É previsão Pode ser que aconteça Ou não Nicolau Surpreendeu você O retorno À fase amarela Do plano de São Paulo? Olha, na realidade Não me surpreendeu Porque o governador Sofreu muita pressão Nós falamos no programa passado Até sobre isso, né, Roberto? E essa pressão Que ele sofreu De uma atitude incoerente, né? Total E hoje eu até comentei sobre isso E eu falei até Num outro programa Não lembro se eu falei Até você estar lembrado Que eu mudei também Muito o meu pensamento Em relação Da pandemia Desde o início Eu acho que todos nós mudamos, né? De acordo com o período Nós no começo Pensávamos nos isolar Pensávamos em isolamento E a coisa foi passando E nós começamos a perceber Que se era do comércio fechado Locais fechados Outra mesmo É uma bobagem Por exemplo Se eu for num barzinho E o barzinho estiver lotado Eu não entro Eu não entro Então nós vamos parar Com essa mania De querer tutelar as pessoas Tutelar a sociedade E ficar tomando conta Como se fossem crianças As pessoas Nós temos que ter o controle Sou favorável ao controle Locais com 40%, 60% Isso é uma responsabilidade Do comerciante Do shopping Do comerciante Outra O álcool gel Temperatura E etc Outra coisa É a responsabilidade De cada um individualmente As pessoas têm que ser responsáveis Por elas mesmas Você vai Se tiver um local lotado Você vai Eu até comentei Chega em Jutei Não sei se eu comentei Com uma semana retrasada Entrei em supermercado Supermercado lotado Não estavam controlando O número de pessoas Estavam lá com álcool gel Termônico Quando eu viria As coisas Eu não entrei Então eu acho que Isso são atitudes Que você tem que tomar Você tem que ter A sua responsabilidade Apesar Quando o outro não tem Então você não tem que ficar À mercê Do comerciante Ter uma responsabilidade Ou de um tem O outro não tem Aí você tem responsabilidade Um tem o comércio O outro não tem Você paga por isso Fecha o comércio De todo mundo Então não tem cabimento Então eu acho que O governador também Pensou um pouco Em relação a isso Porque na ciência Os infectologistas Como eu já falei Eles acham que tem Que tem que ficar Tudo fechado E eles estão certos Dentro do pensamento deles Só que economicamente falando Isso está errado Não dá para viver Dessa forma Então Vamos viver de uma forma Com equilíbrio Que dê para os dois As pessoas estão me ouvindo Pensem um pouco nisso Vocês Tomem conta de vocês Não tem necessidade De você ir em determinado lugar Não tem necessidade De andar no shopping Não tem necessidade De sair Não saia Fique em casa Tem necessidade Saia Ah, mas eu gostaria De ir a um restaurante Vá a um restaurante Não precisa ficar Encausurado Em casa Vá a um restaurante Mas vá a um restaurante Que respeite as normas Que respeite o número de pessoas Se você chegar Em um determinado restaurante Eles não respeitarem E as pessoas vão embora Não vão mais E não vão nunca mais Nesse restaurante Porque você vai perceber Que uma pessoa Que não respeita Uma sociedade Ela não vai te respeitar Posteriormente Então eu acho que a coisa Tem que funcionar Dessa forma Quando eu falo Que eu mudei Meu pensamento Roberto É nesse sentido Eu acho que eu tenho que ser Responsável por mim E o Nicolau Eu que fico bem claro O governo tem que fazer A parte dele E digitar algumas normas E regras Mas não de proibir A circulação De que você abra o seu estabelecimento E que você trabalhe Não Monta-se o plano Como foi desenvolvido O plano de São Paulo Com algumas medidas Com algumas medidas Com todas as normas E as regras Do plano Medidas Para diminuir O número de circulação De pessoas Que hoje A gente continua A gente foi para a fase amarela Eu fiquei muito surpreso Roberto O Nicolau não Mas eu fiquei muito surpreso Eu fiquei Eu fiquei Toda a pressão Que o governador Esteja sofrendo Eu ainda fiquei Muito surpreso De a gente ir Para a fase amarela Eu acreditei Que a gente continuasse Ainda na laranja Durante um tempo Com certeza Não mais fase vermelha Isso não tem Acho que nem cabimento Não tem sentido É Mas eu acreditava Que iria se manter A fase laranja Durante um século por ano Coisa que eu também Não acredito Eu acho que Essa restrição De horários Vai totalmente Ao contrário Do que a gente Está falando aqui De concentração de pessoas Quanto mais tempo aberto Mais tempo as pessoas Tem para ir nos locais Mais tempo As pessoas vão estar Mais distantes Uma das outras Então eu nunca entendi O porquê De reduzir o horário E também nunca entendi O porquê De fechar os estabelecimentos Porém Agora As normas E as regras Que o governo colocou E impôs aí Totalmente de acordo Claro Vamos lá Número de pessoas Vamos medir A feria temperatória Vamos ter o uso Do álcool gel E todos os estabelecimentos Comerciais Estão seguindo as regras Nicolau São muitas raras Exceções Por exemplo Você está dando o exemplo Do supermercado Lá no Rio Do QI Você viu que estava lotado E não estavam controlando Do número de pessoas Aqui na nossa cidade Eu acho que se a gente for ver São alguns bares Que não respeitaram muito Essas regras E quem não respeitar Tem que ser fiscalizado Aquela pessoa lá Foi fiscalizada Continua não cumprindo Que se fecha Aquele estabelecimento De quem não cumpriram as regras Mas não Privar Todos os outros Estabelecimentos De estarem trabalhando Sendo que eles estão Cumprindo essas regras Bom Me surpreendeu sim Porque na quarta-feira Houve já um pré-anúncio Do que seria Essa sexta-feira Colocando a gente De volta Na fase laranja Todos os dias Ou seja Terminando com a fase vermelha No final de semana E a gente sabe Que as decisões Do governo de São Paulo Elas vão A passos lentos E aí hoje Eu fiquei surpreso Realmente Com essa fase amarela Por um lado Surpreso Pela atitude do governo Mas não Pelas condições De leitos De ocupação de leitos Está em uma margem De segurança Muito tranquila Aqui na Terra É que eles estão Se baseando No número de mortes Infelizmente Santos Ele tem uma Por 100 mil Que faz aquela Porcentagem Um pouco alta Mas também Santos Tem uma explicação Santos tem muito idoso O número de idosos De Santos É grande Então há uma incoerência Em termos de interação E o número de mortes Um pouco alto Foi por isso Que foi feito Primeiramente Mas agora parece Que deu uma estabilizada E eu já sabia No começo da semana Que já iam liberar O final de semana E que talvez Nós passássemos Hoje Para a fase amarela Como aconteceu Fase amarela As pessoas também Têm que saber Que barzinhos Venda de álcool Até as 20 horas Não é álcool gel Não É aquele de beber É aquele de beber Não é álcool gel A pessoa vai falar É aquele que o passarinho Não cabe É álcool Até as 20 horas Bebidas alcoólicas Até as 20 horas E não pode ultrapassar Pode trabalhar o dia inteiro Não pode ultrapassar Das 22 horas Então eu até acho Uma medida razoável Naquela em que Que tentam se evitar Principalmente Com o lecada Na rua Em barzinho Né Se aglomerando Se unindo Aonde eles Têm uma certa imunidade Né E são assintomáticos Na sua maioria E levam para casa Depois o vírus E transmitem Então Vai evitar um pouco Né Que essa molecada Faça isso Mas o resto Comércio Normal O importante é focar No comércio Comércio até as 22 Vai prejudicar um pouquinho Alguns restaurantes Alguns barzinhos Vai Vai prejudicar Mas É o único sacrifício A mais Mas muito melhor Do que estar fechado Ou estar apurado Até as 20 horas da noite Com certeza E principalmente fechados Aos finais de semana E feriados Como tinha na outra fase Bom Vamos para a informação Então Para você que chegou agora No CDL no ar A Baixada Santista Em todos os setores Para lojas Para lojas Quosques E estandes Das 11 às 10 da noite Das 11 da manhã Às 10 da noite Para lojas De alimentação Mateus Roberto Fui informado também Que shopping Parque Balneário Acabei de se receber circular Também já passa a funcionar Que hoje funcione tudo direitinho A gente estava sem o Facebook Faz dois dias Que a gente não recebia Uma mensagem Tinha um bloqueio Aqui no computador Mas o Felipe Conseguiu Destravar a bagaça Maria Celeste Tavares Ramírez Boa noite a todos O Daniel Silva Voltou aqui Poxa O Nicolau Que incrível No período da manhã Estava na rádio Pontinhos À tarde Agora No CDL no ar Como gosta de falar E dar risada aqui Para o Daniel Silva Ele gosta de ouvir É Ele gosta de ouvir Ele não estava ouvindo Não, mas é que coincidentemente Sexta-feira é o dia que eu venho aqui E é o dia que eu estou na Na rádio É, na rádio Na rádio Na outra rádio Isso, já foi nossa rádio também E já que ele gosta Na quinta-feira de manhã Também estou em outro programa Na Jovem Pan também Pode me ouvir O apresentador Paulo Paulo Schiff É isso aí Roberto, deixa eu mandar aqui um beijo Eu te amo aí com a minha mãe Que ela está lá Obrigatório Beijo, eu te amo, mãe Olha, tem ouvinte participando aqui com a gente É ouvinte novo Ele entrou ontem Para falar com a Renata Reis Que voltou de novo Boa noite para vocês, meu caro Começamos a perceber Boa noite a todos A Rádio Santa Cecília Aqui quem fala é Eliel Do Praia Grande E eu gostaria de saber Se com a volta da fase amarela Laranja, né Eu gostaria de saber Se os vendedores da praia Vai poder agora Colocar os guarda-sóis As cadeiras Para ser alugada Ou se ainda Continua proibido Boa noite a todos Grande amigo Eu acho que dentro daquele limite normal Que a prefeitura permite Eu acredito que sim Que vai poder Por cadeiras e guarda-sóis Com 40% daquele que colocava É a fase amarela Eu estou respeitando os 40% A fase amarela No limite era 10 cadeiras Se eu não me engano Aqui em Santos Apesar que muitos abusavam Vai poder colocar A média de 4 Cada um Então Porque tínhamos Limitado para 10 Antigamente E tinha alguns carrinhos Que abusavam 10, 20, 30 cadeiras Eu acho que sim Contanto que não Obrigue A pessoa Que sentar Na sua cadeira Como é que é o nome do ouvinte? Ah, eu não sei Ele é o ouvinte novo? Então, contando que a pessoa Que sentar na cadeira Na sua cadeira Na cadeira do seu carrinho Do seu Do ambulante Tem que ser Obrigada a consumir É proibido Obrigar a pessoa a consumir Lembre-se disso A consumação Ou a pessoa consumir É uma De livre arbítrio Daquela pessoa É óbvio que uma pessoa Se você oferece uma cadeira Para ela Ela vai sentar E vai acabar consumindo Mas não existe Obrigatoriedade Eu falo isso porque Acontece de alguns ambulantes A pessoa sentar E força A pessoa Obrigada Fala que tem consumação Obrigatória Isso não existe Não pode É o Eliel Santos O Nicolau E o Eliel ontem Declarou que houve Todos os dias O CDL no ar Bom Você já não viu O Jefferson Queiroz O nosso Fofinho Mandou aqui Uma informação Que eu acho que ele quer O seu comentário Ele não escreveu nada Mas hoje foi anunciado Que o ex-presidente Lula indicou Fernando Haddad Como pré-candidato Do PT Para presidente Em 2022 Isso caso Lula Não esteja liberado Para participar Das eleições Do Colombo Notícia Arrequentada Isso aí Não é de hoje Não é de hoje Eu pensei que era De 2018 Não Não Tenho certeza É de hoje Isso é uma notícia De 2018 Repetindo o fundo Ah não Você quer dizer Vale a pena ver de novo Você quer dizer Que o fundo é igual Vale a pena ver de novo Não A Globo está passando direto Essas novelas O príncipe Será que o Lula Também está fazendo Esse reprise Espera lá Mas só que dessa vez Segundo você Declarou neste programa Que pode ser Que o Lula Fique livre Para as eleições Veja bem Estou achando Que já vão acabar Inocentando o Lula Infelizmente Todo o trabalho Que a Lava Jato fez Todo o trabalho Do Sérgio Moro Tirando problemas Do Sérgio Moro Com o Bolsonaro Tem nada a ver Uma coisa com a outra O julgamento Não foi só do Sérgio Moro Foi em primeira instância Foi em segunda Foi confirmado Parou no STF Agora O que acontece Foi preso Conseguiram quebrar Em segunda instância A prisão Em função de quem Do Lula Segundo E vão conseguir Inocentá-lo Por causa daquele Como é que é o nome Índice Do Intercept Com provas Criminosas Vamos utilizar Essa prova Para tentar Inocentá-lo Gente Isso é política Suja Eu sou Eu fico assim Aterrorizado Porque quando Nós estávamos aí No auge da Lava Jato Nós fizemos Algumas pessoas Comentaram sobre a Itália Que tinha Aquelas mãos limpas Que tinha da Itália Não lembro Não sei se era esse nome É isso mesmo Que era tipo De uma Lava Jato E conseguiram Acabar E é o que está conseguindo Porque olha Os senadores Que estão com mandato E os deputados Com mandato São os que estão Mais envolvidos Na Lava Jato Você acha que eles Viam votar? O que? Fala para mim É a mesma coisa O que aconteceu com o Renan Calheiras Tinha 12 processos Nada Esse é o maior Nada Corpo fechado Que já vem na política Então o único que está preso É o Eduardo Como é que é O Eduardo do Cunha Que é o único Que está preso O Sérgio Cabral Que é o Laranja Que deve ter furado lá Está preso Mas Está em casa Está preso Está preso Está em casa já Está preso Está preso Não Ele e o Cabral Estão presos E na jaula Estão em jaulado Mas o resto Está tudo em casa Com o Tornozeleiro O Roberto falou Na quarta-feira aqui Que aquela deputada Que matou o marido Que era filho Florilis Florilis Vai participar De uma comissão De inquérito De mulheres De mulheres na Câmara Eu acho que ela vai Eu acho que Ela vai dar aula De como matar o marido E não Não ficar preso É absurdo O que acontece nesse país São essas coisas Que acontecem Eu acho que o Lula Tem chance Apesar da idade Eu acho que ele vai estar Em 2020 Quanto Acho que 70 Acho que ele está com 7 e 4 Ele está com 7 e 8 7 e 8 já? Já Então se ele estiver com 7 e 8 Pior ainda Ele vai estar com 79 E 9 anos Não sei se vai estar Encontrando Olha, sinto informá-los Mas o professor Google Aqui me disse Eduardo Cunha A juíza consegue Em prisão domiciliar Eduardo Cunha Eu acho que foi revogado Eu não tenho conhecimento Eu acho que ele saiu Depois revogado Ele está na lei Mas pode ser Até que vocês tenham certo Realmente eu não estou Infelizmente Eu estava com essa notícia Não, mas eu falo ele Porque ele Perto dos outros Que estão livres Ele roubou bala Roubou bala Roubou bala de criança Roubou bala de criança Não, não Perto de um Lula Perto de um Jair do seu É ladrãozinho Que roubou bala de criança Então Infelizmente É o que vai acontecer E ele vai ser inocentado No caso do Triplex E vai ganhar de novo A condição de ser candidato Ganhar de novo Uma condição E aí vai entrar na mídia E vai discutir Dizendo que Está vendo Eu não falei Eu sou inocente Não existe alma mais honesta No mundo como eu Não é assim Então é isso aí E vai se candidatar Se puder Ai, ai, é bom Os ouvintes estão Estão replicando aqui Eu vou tirar aqui A nossa coluna daqui Porque vale a pena Para a gente não perder O timing da notícia O nosso ouvinte Está mandando aqui Para a gente A insistência Em defender a Lava Jato E contrariar Os fatos Da farsa jato Diz aqui O Wagner Nobre Obrigado, Nicolau É, Lava Jato Concentrão O Bolsonaro Foi obrigado A compor Concentrão Para se manter De pé Senão ele Com certeza Ele não ia conseguir Passar nenhum projeto dele E correndo o risco De ser impeachment Porque não ia sobreviver Compôs-se Concentrão Mas contrariando Tudo com que ele Se elegeu Não, Nicolau Não, Nicolau Mas ele não tinha Toma lá da Pá Que ele disse Que nunca iria fazer Ele está agora Se abrindo Matheus Ele não tinha Outra opção Ou ele faria isso Se indiretamente Se corrompia Como ser humano Daquilo que ele disse Ou ele renunciava Ele não tinha Não tem outra solução Ou ele Para ele continuar Presidente da República Ele tinha que fazer Desculpa Tem um presidente Na Câmara Que trabalha com ele E um presidente Senado trabalha com ele Porque o Rodrigo Maia Ele trabalhou Esses dois anos Contra o governo Mas, Nicolau Isso é fazer política É você trabalhar Em conjunto Com outras pessoas Que não tem necessariamente O mesmo pensamento Que o seu É muito diferente De fazer politicagem Quando você troca cargos Quando você troca Favores Em que as pessoas Estejam do seu lado Mas, Matheus Uma coisa Eu concordo com você A política Deveria ser esta Só que a política É outra É dando o que se recebe Não existe política De outra forma Neste país Ou talvez no mundo Não existe outro tipo De política Eles estão lá Na Câmara dos Deputados Todos Com interesses próprios Todos Formando Turmas e grupos Com interesses próprios O seu Rodrigo Maia Ele bloqueou Todas as pautas Que fossem do governo As que ele não deixou Perder prazo Ele deixou Ele engavetou Deixou sem pautar Reforma tributária A reforma A única que ele deixou passar Foi logo no começo Do governo do Bolsonaro Que foi a da Do INSS Da Previdência Única E foi bem modesta Foi muito abaixo Daquilo Que o Paulo Guedes Pretenia O restante O Bolsonaro Compôs Várias vezes Até com o auxílio emergencial O governo só tinha condições De dar uma auxílio emergencial De 300 reais Chegou a 600 reais Falaram 200 reais No começo Negociou pra ver Se abria A pauta Não Não abriram Mas só chegou em 600 Por pressão do Congresso Por pressão do governo Mas o governo Não tem condições Não saímos de um déficit Da Dilma Que foi um pitmado De 172 bilhões De reais Pra 711 bilhões Que hoje foi o déficit Em 2020 Então Você veja a situação Que esse país se encontra E já estão falando de novo Em auxílio emergencial E o governo já abriu Uma possibilidade De 300 reais Desse auxílio emergencial Isso vai afundar Alguém vai pagar essa conta E sabe quem vai pagar Essa conta? Eu, você O Matheus Mas essa conta A gente já paga Há muitos anos Vamos pagar mais caro Você acha que o pacote De bondade Do próprio Dória Aquele pacotinho De bondade Ele aumenta impostos Impostos de alimentos E etc Vem a troca de quê? Porque caiu a arrecadação Do Estado de São Paulo ICMS E várias arrecadações E ele tem que pagar Essa conta de alguma forma O governo Ele não produz nada Matheus O governo Não é empreendedor Não é indústria Não produz absolutamente nada Ele só consome E outra coisa Consome Você não pode dispensar Ninguém Você não pode diminuir A máquina A máquina Todos os seus estatutários Concursados Que não pode ser Desde a faxineira Até E eu quero De mais alto Essa vai ser Uma grande briga Agora aí No nosso Congresso E no nosso Senado Com as reformas administrativas E com as privatizações A primeira reforma que vai entrar Vai ser tributária Essa eu quero ver Se vai ser decente Ou se essa vai ser Mas eu acredito Que a grande briga Vai acabar Dentro das reformas administrativas E as privatizações Por quê? Porque são nas estatais Todas onde tem Os cabelos de emprego São nas estatais Todas em que Aquele deputado Consegue encaixar Com um amigo Um cunhado Um outro aqui Um acolá E nas reformas É na reforma administrativa Também Onde acontece Esses conchalos Onde acontece As famosas Rachadinhas Que a gente sabe Que isso acontece Em todas as esferas Municipais Estaduais E federais E a gente acha Que é só um ou outro Quem que faz isso Vou pegar O Bolsonaro Só ele Não quer Mas ninguém O resto é de um santo Exato Vou pegar carona No que falou O Matheus Ramírez O Nicolau Falou de Vale a pena ver de novo E eu vou falar agora De cena Dos próximos capítulos Que você disse Que ele não faria A questão Do tomar lá Da cá E realmente Ele pregou isso Na campanha Ele pregou outra coisa Na campanha Que teria só 15 ministérios Então cenas Dos próximos capítulos Vamos ver aí A fome do Centrão Onde é que vai acabar Com o ministério Será? Roberto Quantos ministérios novos Você acha que Vem? Eu acho que vai bater Na casa dos que tinha Antes Governo Lula 20 25 A Dilma chegou A gente A gente A gente A gente A gente Quase 30 Não, não A Lula chegou Quase 30 Não, não Até brincaram Que era 39 Que ela só Ele só não aumentava Para 40 Porque se não Chegou tudo isso 39 chegou Se não Ele só Ele só não colocava 40 Não lembra Dessa história Por causa Deve ter falado Depois o Michel Terminou No Ministério E o Bolsonaro Prometeu 18 Mas não O Roberto Só concluindo Também Que fique claro Também Com certeza Eu concordo Eu concordo com o Nicolau A participação dele As reformas Neste país Serão mínimas Dicas CDM No ar Minuto Sicred Minuto Sicred Com Eloy Almeida Boa noite Eloy Olá você que acompanha A programação da Rádio Santa Cecília FM Estamos de volta Com o nosso Minuto Sicred Em um momento De pandemia Em frente aos desafios Impostos pela Covid-19 A Sicred Grandes Lagos Paraná São Paulo Teve que reestruturar O formato Das assembleias De prestação De contas Que iniciaram Na última Segunda-feira É o dia 1º De fevereiro Os encontros Estão sendo presenciais Com a presença Reduzida De associados E colaboradores Para priorizar A saúde E segurança Dos participantes Há um limite De 13 representantes Por núcleo E o mínimo Para a validação Da assembleia De 10 associados Sobre este assunto Eu converso Com o presidente Da Sicred Grandes Lagos Orlando Bufato Que já está conosco Bem-vindo presidente Mais uma vez Agradeço A oportunidade O processo Assembleia Tem corrido Bem Perfeitamente Entendido Pelos nossos Associados Que estão Participando E também Aqueles que Não podem Participar E essas Seis primeiras Assembleias Realizadas Tivemos Participação Tranquila Dos associados E até Até o final De fevereiro A gente conclui As assembleias Aqui nos municípios Que faz parte Então a Grandes Lagos No estado do Paraná Região Pioneira Na primeira semana De março Nós estaremos Em Santos Então na região Do litoral Realizando então As seis assembleias Que são correspondentes Às seis agências Que nós temos Lá no litoral paulista Só para repassar Então os ouvintes No dia 2 de março Aos associados Da agência De Praia Grande Na mesma data Só que no período Da noite Para os associados Da Santos Centro No dia 3 de março Para os associados Da Santos Praia Pela parte Da manhã No dia 3 Associados Da Santos Gonzaga Às dezenove horas E fechando A semana Da primeira semana De março No dia 4 Com os associados De São Vicente Muito bem Conversei com o presidente Da Sicréia De Grandes Lagos Olhando um fato Sobre as assembleias 2021 O momento Secred Retorna Em 15 dias Abraço a todos Até o nosso Próximo encontro Baixe o aplicativo CDL Subspry Disponível Nas plataformas iOS e Android E acompanhe ao vivo O CDL no ar Top Games 29 anos De tradição E credibilidade No Gonzaga Na Top Games Você encontra Maior Opa Opa Falou 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 Vou beber no intervalo Já já Olha Brinquedos E videogames Tudo Você quer um videogame? Vai na Top Games Toda a linha de celulares Também pra você Tem Tem Apple lá Você que tava querendo comprar Um Apple novo Smartwatch Xiaomi Com os melhores preços Além de perfumes importados Das melhores marcas Top Games Shopping Park Balneário Piso Térreo E Boulevard Otton Feliciano Número 20 No Gonzaga Ligue no WhatsApp Da Top Games E receba seus produtos Em casa WhatsApp 99615 4715 Top Games A Top Da Baixada Hoje Sexta-feira Antivéspera Jogo é do mundo Antivéspera Três da tarde Como estará Marcelo Meneghelli Se eu mandar uma mensagem Pra ele agora No WhatsApp 99615 4715 Muito ansioso Muito Muito ansioso Eu também estou Você está ouvindo CDL Vai montar o seu negócio próprio E quer entender de tudo o que é necessário Tem a sua empresa E quer acompanhar os resultados Que ela apresenta Saiba que nós da RM Auditoria Contábil Já oferecemos há mais de 30 anos Esses serviços O conceito de parceria com o cliente Nosso maior ativo Faz com que estejamos sempre prontos A atender suas demandas Equipe técnica treinada E motivada Para executar as tarefas Que o seu negócio necessita Pois o nosso objetivo É que seus números Sejam tratados com eficiência RM Auditoria Avenida na Costa 258 Quarto andar em Santos Telefone 3208 2444 RM Somando o nosso futuro ao seu 2020 Fez você repensar Solidarizar Adaptar Acreditar Humanizar Colaborar 2020 Fez você cooperar Em 2021 Vamos prosperar Juntos Sabe por que muitas pessoas Querem se associar A CDL Santos Praia Plano Empresarial Unimed Santos Assessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico Sala para cursos Palestras Reuniões E salão para eventos Barraca de Praia Ao lado do Canal 3 Em frente ao Clube 15 Cartão exclusivo Com descontos De 10 a 60% Em cinemas Academias Lojas Escolas Faculdades E restaurantes Associ sua empresa A CDL Santos Praia Um órgão Em defesa do lojista Aqui Você ganha Muito mais Para o seu negócio próprio E quer entender De tudo que é necessário Tem a sua empresa E quer acompanhar Os resultados Que ela apresenta Saiba que nós Da RL Auditorio Contábil Já oferecemos Há mais de 30 anos Esses serviços O conceito de parceria Com o cliente Nosso maior ativo Faz com que estejamos Sempre prontos A atender suas demandas Equipe técnica Treinada E motivada Para executar as tarefas Que o seu negócio É necessita Pois o nosso objetivo É que seus números Sejam tratados Com eficiência RM Auditoria Avenida Dona Costa 258 4 Andares Santos Telefone 32 08 2444 RM Somando O nosso futuro Ao seu Você está ouvindo CDL No Ar Uma realização Da Câmara De Dirigentes Logistas CDL Santos Praia Ai meu Deus do céu Nicolau Sem provocações Com palmeiras Palmeiras e Tigres Qual é o seu prognóstico? Não tem porquinha O Tigre tem uma fome Com o porquinho Ele adora comer porquinho Se a gente for O porquinho Matou o peixinho Agora o animal Um pouquinho maior O Tigre Ele dá pra comer Mas eu acho que Vai ser um jogo de detalhe Que nem foi o jogo do Santos Vai ser um jogo de detalhe Quem perdeu a concentração Como aconteceu com o Santos No final do jogo Perdeu a concentração Perdeu o jogo E vai ser a mesma coisa Um lance Eu acho que nessa altura Do campeonato Uma Libertadores e um Mundial Que são os melhores times do mundo Que participam Vai ser detalhe É muito equilibrado É jogo único É jogo único É jogo único Não tem Eu acho que é onde vai ter Uma grande Onde tem uma diferença Muito acentuada Entre o Bayern E qualquer outro time A nível de investimento Até o Barcelona Tomou de 8 a 2 8 a 2 Do Bayern Então assim É um momento do Bayern Que está Acima dos outros Muito acima dos outros O restante Mas também pode ir a ganhar Então é É jogo único Todas as probabilidades Estão abertas Pega num dia bom Pega num dia ruim O Santos Com um time Ruim Que estava anteontem Contra o Grêmio Completo Empatou 3 a 3 Perdendo de 3 a 1 Eu achei que ia perder Feio Porque o time Faltando 4 jogadores Então sabe Futebol tem isso Futebol é bola na rede Não adianta Quantos e quantos jogos Você vê domina E 60% de bola De um time O time perde Toma um gol no final O Santos dominou o jogo Tinha 60% de posse Não adiantou nada Contra o Palmeiras O que adiantou? Nada Tomou o gol E é o caso Eu acho que é do Palmeiras Agora nesse Mundial Até contra o Tigre Eu acho que vai dar Palmeiras Tranquilo 2 a 0 Agora final Com o Bayern Tem que jogar fechadinho Com a bola Com a bolinha E fechar o caixão Fechadinho É o 11 Debaixo da tráxia Exatamente 3 a 0 3 a 0 Espera os pés E bate pê Essa parte que é boa Alexander Caldas Boa noite Roberto Também estou em QAP Total Por aqui Finalizando Mais um dia produtivo E na audiência Aproveita e manda Um abraço Para a Rosângela A mais nova ouvinte CDL Com oradora Da Baixada Seja bem-vinda A Rosângela Está aqui com a gente Nicolau A justiça Determinou A interdição Do Palácio da Polícia Em Santos O motivo Risco de desabamento Por conta Da precariedade Do imóvel Só isso Não vai ver se o cara É macho Só isso Vai desabar O negócio O Dória Realmente É macho Olha só Isso deve ser o governador Tem que responder Por isso É o governador Porque a Secretaria De Segurança Pública Pertence ao governador Vai ter que responder Vamos ver se o bicho É macho mesmo Como diz Calcinha apertada Vamos ver se ele vai Ser macho E vai desobedecer A justiça Porque ele Questionou Todo mundo desobedecendo Principalmente Nos casos Da pandemia Nas fases Vamos ver se ele vai ser macho Agora de segurar Porque realmente Aquele prédio Vem Há mais ou menos Uns Eu ouço falar Acho que Mais de 10 anos Está desmanchando Mais de 10 anos Está despencando E é um absurdo Não tem um investimento Uma verba Para aquele prédio A rua A rua Que era uma rua Que eu gostava de passar Quando eu vinha Para São Francisco Passava por trás Você já sai Não é senador A rua está interditada Há quantos anos? Por causa do prédio Que cai reboco Que cai pedaços De parede É um absurdo O negócio Desse Entendeu? Um palácio Da polícia Que era uma referência Está lá O estalado Primeiro DP E já foi presídio Inclusive E sem contar É um prédio histórico É então É isso Se fosse qualquer Comerciante Lá do centro Se você me deixasse Ali cair Um pedaço Do teto Eu tenho certeza Absoluta Que tinha interditado Ali o comércio Para poder funcionar Mas como é do governo O Roberto Que é muito mais novo Que eu Não sei se ele tinha Não sei se ele tirou O engenheiro Você ia na banca De jornal Ali em frente Ali em frente Ao caravão O primeiro Acho que eu tinha Fula lá em cima Você não ia no terceiro andar Ia lá Pegava uma fila Para tirar o seu RG Eu tirei meu RG ali Esperava uns 15 mil Que via O selo O selo Porque antigamente Tudo que era pago Não existia guia De banco Que você paga Você comprava Em selos Que era o que você estava Comprando selos Da União Ou do Estado Era uma forma De você provar Que estava pagando Para o Estado Hoje se paga por dia Aqueles DARF E você ia lá Esperava uns 15 mil Para chegar O seu RG O seu RG Que já vinha Com o seu cadastro Então era assim E era lá No Palácio da Polícia Era uma referência Para tirar documento Era uma referência Como primeiro DP Sabe Era um prédio E um prédio histórico Como se fosse um prédio bonito O prédio é bonito É bonito Só está abandonado Gente Como é que pode O Estado Deixar dessa forma Ô Nicolau Mas a polícia Está sucateada Polícia civil Tem aí Eu acho que Semana passada O delegado Romano Esteve aqui com a gente E falou que O desfalque No número de pessoas De investigadores De escritórios É uma coisa absurda Como que deixa Chegar nesse ponto E eu lembro de que Há um ano atrás Mais ou menos Não Um ano atrás A gente estava em pandemia Um ano e meio atrás E em reunião Do Consegue Não só O Palácio da Polícia Mas todas as outras Delegacias civis Na cidade Estão todas Comprometidas Tem delegacia Que não tem água Tem delegacia Que não O cara não consegue Nem trabalhar Não tem o modo Adequado Para isso Delegacia Não tem delegado É então É a precariedade Da polícia Não tem delegado Você vai ainda Comprei A delegacia Fecha Não tem delegado Aí eles batem Um carimbo Você faz Eu preciso fazer Isso já há algum tempo Eu roubaro a minha casa Eu precisei fazer Um boletim Eu conheço Para o Segura Eles batem um carimbo A outra via O delegado assinará Posteriormente Ou seja O delegado Titular Não tem Ele vai Sei lá de onde De São Sebastião E aí você tem um carimbo Que sabe Uns absurdos Então A polícia Realmente civil Está sucateada Os carros sucateados A quantidade De carros Abandonados Que eles têm Por falta De manutenção De mecânica É terrível São Paulo Agora que São Paulo É o melhor estado Do país Porque no Rio de Janeiro É só você ver Aquele Bop Você vê lá O cara pedindo favor Lembra no filme? Você vê o cara pedindo favor Para arrumar o carro Trocando Para trocar peça Vai na oficina Porque senão Eles não têm carros Eu sei de muitos delegados Eu sei de muitos investigadores E põe dinheiro no bolso Para o professor O carro não anda Então assim É uma vergonha Enquanto na LESP A nossa LESP lá Eles ganham Não sei quantos assessores Não fazem nada Para que serve a LESP? Para mim não serve para nada Não servem assessores Os deputados A Maria Celeste Diz que tirou o RG dela Olha lá A Maria Celeste Também Ela deve estar Na mesma faixa Que eu Também comprou o seu O pior era aquela tinta preta Que passava no dedo Uma semana para tirar Tinha que tocar teclado lá O passo da polícia Deve ser desocupado Em um prazo de 15 dias Apontado a próxima segunda-feira Aulas em Praia Grande Serão retomadas dia 8 De forma remota Com mais de 55 dias A reportagem de Arthur Godioso A Prefeitura de Guarujá Realizou nesta quinta-feira A entrega dos uniformes E material escolar Aos mais de 34 mil alunos Da rede municipal de ensino Em função da pandemia O prefeito Walter Suman Realizou a entrega simbólica Na escola municipal Antunes Correa Jardim Boa Esperança Em Vicente de Carvalho As unidades da rede municipal De ensino Já receberam todos os itens Que estão sendo entregues Aos alunos Pais ou responsáveis E profissionais das escolas Conforme cronograma Estabelecido Milhares de itens De proteção individual De combate ao novo coronavírus Como álcool gel Máscaras, termômetros E adentais Também foram distribuídos As creches municipais E conveniadas Já retomaram as aulas presenciais No último dia 11 Em relação aos demais níveis De ensino O retorno está previsto Para o dia 22 de fevereiro Você está Você está No CDR no ar Falando em volta As aulas, Nicolau Uma escola de Campinas Foi fechada Após 42 casos De covid Com 37 funcionários E 5 alunos Infectados O colégio Jaime Crates No alto do Taquarau Região Nobre de Campinas Fechou após a retomada No dia 25 Das aulas presenciais A suspensão vai até o dia 18 Há contaminação Em outras três escolas privadas E uma pública É uma coisa que realmente Estamos sujeitos Uma escola onde Alguém Que esteve infectado Não vai transmitir De maneira proposital Mas pode transmitir Para outras pessoas Eu entendo assim O Roberto Criança é um problema Porque a criança Ela se abraça E é difícil você controlar Agora adultos Eu acho que Nós temos que tomar Todas as prevenções Eu vou repetir O que eu sempre falo A contaminação Se dá pelos olhos Nariz e boca Se você utilizar a máscara E andar com álcool gel Eu acho muito difícil Você se contaminar E sem ninguém Ficar se abraçando Então assim Não sei o que pode ter acontecido Nessa escola 37 funcionários E 5 alunos Então Realmente é uma das coisas Que é meio estranha Todos ao mesmo tempo Se contaminar Mas eles estão sujeitos a isso Objetos Às vezes você pega Precisa se averiguar o fato Para exatamente saber O que aconteceu Mas eu acho que já estava Mais do que na hora Das escolas que abrirem Nicolau Não Eu sou totalmente Não só Eu digo Não só a parte educacional Para as crianças Mas eu digo também Ao lado social As crianças passaram aí Um mês Trancadas dentro de casa Se imaginem vocês Um ano Um ano Um ano Um ano Exatamente Imagina você criança Quando eu falo Porque elas Emborrecem Ficam só no TikTok Instagram E vendo desenho Aqueles menores E acabam não desenvolvendo A criança Até os 12 13 anos de idade Eles estão em pleno desenvolvimento E o cérebro Precisa desenvolver Então você não pode parar De dar informações Porque ela é uma esponja A criança nessa idade Ela é uma esponja Que absorve informações Se você não dá informações Ela fica estagnada É que está Dada informações De irrelevância De importância Porque ela está em casa Recebendo informação Mas é o que você falou Do TikTok Ali Do YouTube E tem o que ela quer ali Do jeito que ela quer Para você ver a internet Você olha a desenha Você só recebe Informações Que você não tem que elaborar Nem pensar Não fazer nada E a troca social O convívio social Com outras pessoas O ser humano É um ser social Olá Alex Boa noite para você Boa noite Roberto Um grande abraço a você A todo mundo que acompanha A edição desta sexta-feira Do CDL no ar Vamos aos destaques Do esporte Do campeonato brasileiro E também Do mundial de clubes O Palmeiras Neste domingo Três horas da tarde Pelo horário de Brasília Enfrenta O Tigres do México A equipe Que nesta quinta-feira Passou Pelo Ulsan Da Coreia De virada Por dois a um O time mexicano Tem jogadores experientes Como o Gignac O centroavante francês Que fez os dois gols Mas assistindo a partida É um time pesado Um time lento Acho que o Palmeiras Tem todas as condições De passar Pelo Tigres E esperar Outra semifinal Que acontece Na segunda-feira Provavelmente Com o Bayern de Munique Chegando a grande decisão Vamos aguardar Em relação ao campeonato brasileiro Temos Dos times de São Paulo Entrando em campo Neste final de semana O Santos Neste sábado Nove da noite Contra o Atlético Goianiense Em Goiânia O Santos Talvez com a volta Do Soteudo Mas provavelmente Sem o Marinho Tentando ainda Buscar a sua vaga Na Libertadores Deste ano De 2021 No domingo Oito e meia Tem o Bragantino Contra o Flamengo O Flamengo Que ontem bateu O Vasco Por 2 a 0 Está na briga Pelo título Do Campeonato Brasileiro O Bragantino Brigando aí O Red Bull Bragantino Pela classificação Também na Libertadores O Corinthians Só joga Na próxima quarta-feira Contra o Atlético Paranaense Assim como O São Paulo Que vai enfrentar O Ceará Também na quarta-feira Está certo Roberto? Esses os destaques Do esporte Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a você A todos aí na bancada Especialmente para o ouvinte Da Santa Cecília FM No Inter A diferença de dois pontos Você vai ter confronto direto No Inter vai ser aflada Deixa o Flamengo Dois pontos Com o jogo a menos Pera aí Dois pontos Mas o Inter tem o jogo a menos Não, não Está tudo bem Olha Eu vou estar olhando aqui Se o Flamengo ganhar Do Internacional É campeão E ganhar As demais Vai ter mais O Corinthians está melhorando Só depende do Flamengo Dada as devidas circunstâncias Não podemos reclamar não Até que fizemos aí Três pontinhos Perdemos alguns Três pontos É muito importante É E dariam para A gente não vai A gente não assumiu Perdemos É Perdemos Que mal Consegui viriscar Nesse ponto Vai fazer Vai ver Vai ver o Miro É um cara que eu gosto muito Dele Com essa Desculpe A Cuca está ouvindo o programa Mas vocês falharam nesse ponto Na educação Vai ver É santista Deixa ele torcer Vai ver É santista Não interessa Deixa ele torcer Para quem ele quiser Você está Você está No CDL no ar Nicolau De uma vez por todas A fabricante da Ivermectina Diz que dados disponíveis Não apontam eficácia Contra a Covid-19 Ponto final nessa história O Ivermectina É para verme Não é para vírus Entendam isso Pelo amor de Deus É que eles acham Que alguns casos E algumas pessoas Obtiveram melhora Durante o uso desse Psicológico Em muitos médicos É pode ser Em muitos médicos Recomendo agora Sei lá Olha Eu nunca acredito Em muito também Porque eu sou É para verme Mas eu tomei Eu tomei Ah Eu Na vez das dúvidas Eu vou tomar Não vai fazer mal Nenhum O amor de Deus Mas eu vou tirar O vermelho Que está dentro de mim Então não Nesse ponto sim Então Limpou tudo Que estava estragado Dentro Olha O Jefferson Mandou a tabela Do Campeonato Brasileiro 66 pontos O Internacional 34 jogos O Flamengo Vem em segundo Com 64 E 34 jogos Também Atlético Mineiro O time do Milton Neves 60 Eu acho que Ele tem um jogo A menos É o Santos O Peixe Eu acho que vai ser O Palmeiras Que está no Mundial Agora É Também Vai ser É que ele não mudou O tabelado completo Ele mandou só um Flash Não vai até O Atlético O Campeonato Brasileiro Estava disputado Sendo que vai ser Uma chameira Vai ter praticamente Uma final Daqui a fim É Depois de 20 anos A gente consegue Tudo É horrível Porque eu gosto Daquele Daquele campeonato Que tem mata-mata Eu também Tchau gente Ótimo final de semana Cuidado com a chuva Nicolau Vamos tomar cuidado Com a chuva Feche Feche suas casas E compre Enquanto as chuvas Feche suas casas Tchau Matheus Ramirez Tchau Roberto Obrigado mais uma vez E que um prazer Estar aqui com vocês A você Ouvinte do CDL no ar Um beijo A gente está de volta Na segunda Você ouviu CDL no ar